A gente veio pra Ferreira Costa hoje, teoricamente, comprar tintas. Uma tinta pro portão da garagem, porque eu quero pintar assim com uma cor bem enxerguei. Eu tô pensando em uma aqui pra ver se tem. Mas claro que tem, porque você pode fazer sua tinta, né? Então, com certeza vai ter. E eu enlouqueço muito nesse lugar, porque tem muita coisa. Tem tinta, tem coisas pra casa, tem, sei lá, revestimentos, coisas diferentes, assim, que eu nem costumo usar. Mas que eu fico louca quando eu vejo, então eu fico muito feliz quando eu venho pra cá. A Silviana, eu tava muito picolona. Uma amostra, tudo. Sendo que todos os esmaltes são brilhantes, até que nada. Que uma coisa que eu acho. Eu acho que vai ter que ser brilhante. Acho que vai ter que ser assassinato. É. Não, acho que tem que ser jabose de água. Quero a Azaleia, eu acho. Mas talvez eu encontre alguma coisa que parecia. Vamos ver. Aqui, nossa, é muito linda essa cor, bicho. Ei. Ó, eu gosto desse verde aqui, ó. Verde tailandês. Acho bonito que sobe. Mas aí pode ser também um azul nessa linha. Puxa, os azuis estão tão tristonhos. Eu acho que verde tailandês é o mais bonito de todos. Não é não? Não ia ficar bonito essa cor. E combina com o rosão do portão também. E nem precisa misturar, né? Porque já tá... Já tá... Já tá pra misturar? Não, meu amor. Esse catálogo aqui é... É pra misturar, né? É. E aí, vocês já conheciam isso aqui? Eu tô em choque com isso. É tipo um balde e bandeja. Porque, assim, as bandejas normais, ó, de pintura, você tem que ficar enchendo com a tinta. E se você for misturar duas tinta, você tem que misturar em balde e ficar colocando aos pouco com a bandeja. Aqui você faz tudo no balde e ele tem uma parada de bandeja dentro. Meu Deus. Claro que eu vou levar. Ei, ei, ei. Sério. Olha essa privada com motivos do fundo do mar. Essa tampa. O acento. Imagina você ir pra casa de alguém e sentar em estrelinha do mar. Meu Deus, e tem de borboleta também. A borboleta morgada. Gostei. Isso. Esse tem umas comidas no fundo do mar. Meu Deus do céu. Vai tipo a onda veio e trouxe convidados. É não, esse é o fundo de um aquário. Eu tô amando, amando muito, assim. Eu tenho visto muitas fotos desse revestimento de hexáculo. Meu irmão, é muito lindo. Só que é tipo 200 reais por metro quadrado. Menos de um metro quadrado, na verdade. É 93 centímetros quadrados. Ó, que bonitinho. Meu Deus, ele tá sorrindo pra mim. Eu não consigo resistir ao objeto com sorrisos. Que pratão lindo, velho. Ó, mas isso aqui é um suplá de plástico e é bem bonito também, ó. É tipo a versão baixo custo. Fica embaixo do prato. O prato que você come. Do de comer. Do de comer. Pra quê? Eu não sei bem pra que é não, meu amor. Quem souber pra que é, por favor, diga. Mas esse suplá aqui, ó. É 12,90. O prato de bolo é 49,90. Se a vibe é economizar, a bandejinha prateada é bonitinha que sol também. Tem ela dourada. Quanto é? 18,30. Legal, gostei. A cutina mais espesso do norte e nordeste. E aí quando a gente tá saindo da loja já, chega aqui na frente e tem uma barraca de flores. Eu acho que foi uma visita muito produtiva. Comprei tinta pra o portão. Tinta pra porta. Comprei uma florzinha. Comprei essas coisas, né? Balde, bolo. Essas coisas menos interessantes de pintura. Mas eu tô ansiosa. Pena que é noite. Eu acho que eu não vou pintar hoje mais não. Vou deixar pra amanhã, que é domingo. Mas estou feliz com essa vinda. A Ferreira Costa. Tchau, tchau.